Não tenho que ficar aqui, meu marido tem dois empregos. Então, esse tipo de auxílio-doença só vai existir quando aquele trabalhador exercer ali, pelo menos, duas atividades remuneradas com contribuições. Nós vamos abordar hoje o auxílio-doença. É claro que não temos como deixar de falar um pouquinho também sobre a aposentadoria por invalidez, né? E um pouco das mudanças que a reforma da Previdência trouxe, sobretudo para esse benefício. Mas eu quero trazer aqui, gente, não só os requisitos, as definições e os conceitos mais tradicionais, mas, sobretudo, as peculiaridades desse benefício, dentro de um ponto de vista jurisprudencial, com súmulas da TNU e também com grandes mudanças trazidas pela Lei 13.846. Eu sempre costumo dizer que antes mesmo da reforma da Previdência, da Emenda Constitucional nº 105, nós passamos por uma grande reforma, anteriormente, também em 2019, que foi o advento daquela MP 871, posteriormente convertida na Lei 13.846, de modo que a reforma da Previdência em si foi somente a cereja do bolo, né? Então, vamos lá. É interessante a gente falar, pessoal, que o termo benefício por incapacidade, ele varia do ponto de vista doutrinário. Então, tem doutrinadores, tem previdenciaristas que entendem aí que os benefícios por incapacidade, eles abrangem, basicamente, o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente. Tem outros que colocam também ali o BPC dentro desse grupo, tratando, sobretudo, do BPC na modalidade de amparo à pessoa com deficiência, de um benefício por incapacidade, mas eu gosto de separar, tendo em vista que o BPC é oriundo da assistência social e não da Previdência, eu acredito que benefícios por incapacidade mesmo tem a ver com auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Até mesmo o auxílio-acidente, ele não tem a ver com a incapacidade em si, e mais com a redução da capacidade laborativa, né? Então, só por isso, vocês já conseguem aí ter uma deixa de que tanto o auxílio-doença como a aposentadoria por invalidez, lembrando aqui que a aposentadoria por invalidez teve a sua nomenclatura alterada com a reforma da Previdência, então agora esse benefício passa a se chamar benefício por incapacidade permanente, o que pode ser excesso de preciosismo, talvez, mas do ponto de vista doutrinário, realmente não fazia sentido a palavra aposentadoria por invalidez, tendo em vista que ela poderia ser cessada, ok? Então, passa-se agora a chamar benefício por incapacidade permanente, mas aqui entre nós não tem problema a gente continuar chamando de aposentadoria por invalidez, porque eu sei que um benefício que teve esse nome tanto tempo utilizado aí na prática, é realmente difícil de mudar de uma hora para a outra, mas tanto um quanto o outro, eles pressupõem realmente uma incapacidade total, então aquele trabalhador, aquele segurado do INSS, ele não vai poder continuar exercendo aquela atividade que ele sempre exerceu, aquela atividade ali na qual há o recolhimento, há as contribuições para a autarquia previdenciária. O que vai diferenciar, basicamente mesmo, o auxílio-doença da aposentadoria por invalidez, vai ser a questão da duração dessa incapacidade total. Então, se no auxílio-doença nós pressupomos aí uma incapacidade total, porém temporária, na aposentadoria por invalidez, essa é uma incapacidade permanente, que não há ali, pelo menos naquele momento, um prognóstico temporal de quanto tempo, qual o período que aquela pessoa necessariamente vai ficar afastada de sua atividade. É por conta disso, gente, que na prática, quando o advogado, quando o segurado vai agendar o benefício no INSS, através do portal Meu INSS, você só tem a possibilidade de agendar o auxílio-doença mesmo. Então, você agenda o auxílio-doença com a nova perícia, e aí, com o advento dessa perícia, o médico, lá da autarquia, vai, com base na sua expertise, no seu conhecimento, confeccionar aquele laudo e, a partir dali, estabelecer se aquela pessoa teria, em tese, ali, direito a um auxílio-doença, ou seja, um benefício temporário, ou, de fato, uma aposentadoria por invalidez, que pressupõe já uma incapacidade permanente. Mas, de um modo ou de outro, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, não pode continuar trabalhando. Temos aqui duas exceções que vamos já abordar para dar início já às peculiaridades desse benefício. Lembrando que, tanto para um quanto para o outro, é necessária a carência de 12 contribuições, e isso significa que aquele segurado, ele tem que demonstrar para a autarquia que, antes daquela incapacidade, que o impede ali de trabalhar, ele, de fato, recolheu, chegou a pagar, pelo menos, um ano, 12 meses, de parcelas previdenciárias para o INSS. E, claro, também existem doenças específicas e situações específicas que excluem essa carência, como, por exemplo, quando for um fato aí, um auxílio-doença oriundo de um acidente de trabalho. Nós sabemos que existe uma bifurcação, uma subdivisão desse auxílio-doença, de modo que tem o auxílio-doença previdenciário, que vai ser aquele comum mesmo, cujo fato gerador, aquela doença, aquele acidente, aquela patologia incapacitante, ela é oriunda de um acidente, uma doença comum, e nós temos também o auxílio-doença acidentário. Como o próprio nome já diz, o fato gerador ali foi oriundo de um acidente de trabalho. Por conta dessa questão, há uma maior proteção legislativa aí, a figura do trabalhador. Lembrando que o acidente de trabalho não só é aquele típico, uma pessoa cai da escada lá no ambiente do trabalho. Qualquer um consegue aí observar que isso, de fato, é um acidente de trabalho. Mas nós temos também o acidente de trabalho atípico, que seria aquele justamente oriundo das doenças profissionais e do trabalho, que normalmente acontecem com o tempo daquela pessoa exercendo o seu próprio ofício ali. Visto isso e sabendo que esse auxílio-doença acidentário não pressupõe uma carência de doze contribuições, acho que nós já podemos passar aqui para as peculiaridades. Então, eu afirmei para vocês, gente, que não é possível trabalhar e continuar recebendo o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Ora, uma das características essenciais desse benefício é justamente o afastamento do labor. Sendo que, necessariamente, para o auxílio-doença, aquele trabalhador tem que ficar afastado de sua atividade por mais de quinze dias e isso é essencial. A partir do décimo sexto dia, vai ser responsabilidade da autarquia previdenciária do INSS arcar ali com aquele afastamento. Notadamente, garantindo ao segurado um benefício de auxílio-doença. Enquanto que os primeiros quinze dias que a pessoa fica de atestado, médico, vamos supor, aí sim fica a cargo do empregador, do empregador doméstico, da empresa lá, arcar com esse afastamento aí. Então, nós vimos que esse afastamento é condição sine qua non, sem a qual não, aquela pessoa teria direito ali ao benefício de auxílio-doença. Mas, como eu já falei, já é uma prega aqui para vocês, existem duas exceções. E a primeira dela, gente, é uma exceção mais jurisprudencial, um entendimento que foi consolidado na TNU, na Turma Nacional de Uniformização, com o advento da súmula número 72. Eu trouxe aqui para vocês, e me permitam ler, a súmula 72 da TNU especifica o seguinte, é possível o recebimento de benefício por incapacidade, e aí ele engloba justamente, tanto auxílio-doença, quanto aposentadoria por invalidez, durante o período em que houve o exercício da atividade remunerada, quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou. O que é que isso significa? Normalmente, pelos verbos aqui no passado, nós já podemos entender que aquela pessoa, e isso não se trata de uma exceção, assim, na prática, na regra, é muito comum, aquela pessoa, ela ficou doente, ela ficou incapacitada, mas, por algum motivo, o patrão não liberou ela, ou a perícia do INSS não foi favorável ao trabalhador, de modo que ele só tinha, realmente, a possibilidade de voltar a trabalhar, ainda que doente, ainda que incapacitado, ainda que, no mundo dos fatos e do direito, ele não precisasse. É aquela questão, por exemplo, do limbo previdenciário, que muitos colegas me perguntam aqui no Instagram, e que eu já passei inúmeras vezes. A perícia diz que a pessoa não está apta para trabalhar, mas a empresa requer que aquele trabalhador continue trabalhando, ou vice-versa. Então, o segurado, ele fica, realmente, ali, sem uma opção. Ele não consegue trabalhar, realmente, por conta da doença, é muito grave, mas o INSS nega o benefício, ou, então, demora muito tempo para dar-lhe uma resposta e conceder a aposentadoria ou auxílio-doença. Normalmente, quando ele vai entrar aí na justiça, passa por uma nova perícia médica, e esse novo perito designado pelo juiz, uma pessoa ali de confiança dele, diz, não, de fato, realmente, essa pessoa estava incapacitada ali e merece receber o auxílio-doença. Aí foi que deu-se início a esse entendimento jurisprudencial, porque as empresas, os empregadores, eles começaram a recorrer, dizendo o seguinte, ora, se ele estava incapacitado, por que ele continuou trabalhando? Na medida em que ele não estava, de fato, afastado do labor, ele não deveria receber o auxílio-doença. É lógico que, graças a Deus, o entendimento mais favorável para o trabalhador, para o segurado, foi aí acolhido pela nossa TNU, no sentido de que, realmente, se ele estava trabalhando, mesmo incapacitado, é porque ele necessitava, ele não tinha outra alternativa, ele não ia morrer de fome. Então, nós temos esse entendimento aqui, mais progressista. Vale para o contribuinte individual? Vale, certo? Não tem problema nenhum. Tanto o empregado, quanto o contribuinte individual, eles têm que comprovar a carência, ok? De 12 contribuições, e eles não podem trabalhar. Mas, se ficar comprovado que ele continuou trabalhando, porque havia essa necessidade, porque não tinha como fugir daquele labor, ou era isso, ou era passar fome, aí sim, não tem problema. O mais fácil de provar é realmente com o empregado, nós sabemos que existem várias formas do ponto de vista documental de comprovar isso, como a questão da carteira de trabalho, e as contribuições do CNIS, talvez até mesmo algum ofício, alguma determinação do empregador na seara do contribuinte individual, talvez seja um pouco mais complexo. Então, essa é justamente, pessoal, a primeira exceção, uma exceção jurisprudencial, um entendimento consolidado pela TNU, mas existe também uma segunda exceção, e essa decorre de lei. Ela está prevista no decreto 3048, no artigo 73, especificamente, e da conta do auxílio doença proporcional. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, mas existe essa possibilidade sim. E aí, gente, inclusive aí, uma das poucas, talvez única, exceção, tirando o auxílio acidente, que o segurado pode receber menos que um salário mínimo. A título de auxílio doença, pasmem, nós sabemos que o benefício previdenciário ele não pode ser menor do que um salário, mas nessa situação aqui é possível sim que ele receba um auxílio doença inclusive menor do que um salário mínimo. O que então entende-se por auxílio doença proporcional? Para que o auxílio doença proporcional aconteça, é indispensável que aquele trabalhador exerça duas atividades diferentes, obrigatoriamente. Então, esse tipo de auxílio doença proporcional ele só vai existir quando aquele trabalhador possa ir no mínimo exercer ali pelo menos duas atividades remuneradas com contribuições distintas para o INSS. O que, convenhamos, não é uma coisa tão rara assim. Principalmente hoje, com toda essa crise econômica, muita gente aí tem que se valer de dois ou até mais empregos para conseguir sobreviver e lógico, vai haver o desconte ali, o recolhimento das contribuições em cada uma dessas atividades. agora imaginem que na prática esse trabalhador ele ficou incapacitado por conta de uma doença X, ok? Mas ele exerce duas atividades bem distintas. Uma é necessário que ele de fato exerça ali um esforço físico mais intenso, vamos dizer assim, para o próprio exercício de sua atividade. Enquanto na outra, no outro trabalho, no outro ofício dele, é um ofício bem good vibes, bem de boa, que dá para ele fazer ali sentadinho no computador. Então, ele trabalha no ofício A e no ofício B no A. Desculpem aí só esse barulho, é porque saíram de carro aqui. No ofício A é necessário ali, de fato, que ele exerça, vamos dizer assim, uma diligência, precise andar numa motocicleta, num carro, se locomover de um local para o outro, mas no outro é bem tranquilo, ele faz tudo ali sentado na cabeça, na mesinha do computador. agora, imagine que essa doença, essa doença incapacitante, só o incapacita para o exercício de uma atividade que exige esse esforço físico. Ora, uma doença, alguma questão aí, que, na prática, aquele trabalho que ele poderia fazer antes, de se locomover de um local para o outro, ele não consegue mais, toda via aquele que ele faz sentadinho ali na mesa do computador, mesmo com doença, de boa, está tudo ok. É justamente essa possibilidade aí do auxílio doença proporcional. Então, ele vai dar, certamente, entrada no benefício de auxílio doença e vai passar por uma perícia médica. E lá na perícia, gente, o médico vai dizer, olha, fulano de tal, realmente, eu constatei aqui que você possui a doença X, você possui a incapacidade por mais de 15 dias, mas essa incapacidade só diz respeito ao seu trabalho B. O trabalho A, você consegue fazer ainda, normalmente. Ele não exige esforço físico, você está lá só sentado na mesa do computador, não tem problema, você pode continuar trabalhando perfeitamente. Então, gente, esse cara, ele vai continuar trabalhando naquele exercício ali do computador, onde ele pode fazer tudo bem tranquilamente e vai receber um auxílio doença do outro, da outra atividade onde exigia-se um esforço físico mais intenso. Essa possibilidade, ele continua do laborno que diz respeito a uma das atividades, mas em relação à outra, há o afastamento. Essa previsão, ela encontra-se prevista no artigo 73 caput do decreto 3048 de 99, com licença, eu vou ler. O auxílio doença do segurado que exercer mais de uma atividade abrangida pela previdência social será devido mesmo no caso de incapacidade apenas para o exercício de uma delas, devendo a perícia médica ser conhecedora de todas as atividades que o mesmo estiver exercendo. O que é que significa isso? Que na prática, o perito, ele tem que analisar toda a conjectura laboral, toda a questão laboral que envolve aquele segurado. E daí, gente, a dica que eu dou para vocês agora. Na perícia médica, não se atenham somente àqueles documentos de praxe. Não se atenham somente ao atestado médico, ao exame, ao laudo. Levem também documentos, informações concernentes à atividade do trabalhador, porque isso o perito tem que analisar também. Por mais que ele seja um médico, ele tem que ter o conhecimento, já que ele trabalha para a autarquia, de questões relacionadas à segurança, à saúde do trabalho, à medicina do trabalho. Ora, sair não é o dever nosso, não. Saber é dever do médico. Todavia, é dever nosso, seja do segurado, seja do advogado, levar, claro, documentos para aquele perito ali, para que ele tenha a noção no conjunto mais abrangente se aquela pessoa, ela pode continuar trabalhando ou não. Daí, vocês podem levar para a perícia, por exemplo, um PPP, um laudo técnico. Ora, por que isso? Imagine que aquele fulano tem uma doença e por conta dela, ele não pode estar exposto a determinado agente químico, agente físico, porque isso pode piorar o quadro. se você levar um PPP ou uma carteira de trabalho ou um laudo informando que ele está exposto àquele agente ali insalubre por conta do exercício de sua atividade, mais um motivo pelo qual o médico ali deve, no caso concreto, determinar o afastamento dele. Então, fotos do ambiente de trabalho, tudo isso pode ser aí mais um indicativo para que esse perito, ele de fato, determine o afastamento. Então, o auxílio-doença proporcional é isso. A pessoa exerce necessariamente dois ou mais vínculos trabalhistas, fique capacitado somente para um deles e a perícia, o INSS, garante o auxílio-doença somente para um deles, ele continua trabalhando de boa, normalzinho no outro. E agora, vamos ler aqui o parágrafo primeiro, que diz respeito também ao CAPT, e já vai trazendo mais peculiaridades. A primeira dela, que é na hipótese deste artigo, ou seja, havendo o afastamento para somente uma das atividades, o auxílio-doença será concedido em relação à atividade pela qual o segurado estiver incapacitado. É, isso aí é bem lógico, né? Considerando-se para efeito de carência somente as contribuições relativas a essa atividade. Olha aí, uma peculiaridade, pode ser até pergunta de concurso para quem estuda, nesse caso aí, gente, é interessante que para cada atividade desenvolvida, sei lá, desenvolver duas atividades, por exemplo, A e a B, vai ter que ter a carência das duas contribuições para cada uma delas separadamente, senão não vai dar certo. Entendeu? E o terceiro ponto aqui, que é muito importante também, é que é constatada o parágrafo terceiro do artigo 73, ok? Relembrando aí o decreto 3048 de 99. constatada durante o recebimento do auxílio-doença concedido nos termos desse artigo, que é a incapacidade do segurado, considerando então que se ficar constatada a lei que a perícia na realidade ela deveria ter determinado o afastamento para ambas as atividades, aí, claro, logicamente, o benefício pode ser devidamente revisto e deverá ser revisto com base nas respectivas salários de contribuição. É justamente por conta aqui desse parágrafo, gente, que existe a possibilidade do benefício de auxílio-doença, nesse caso específico, ser menor do que um salário mínimo vigente. Ora, se aqui a própria lei está dizendo que para cada uma dessas atividades é necessário considerar os salários de suas contribuições respectivamente, se existem respectivamente o cumprimento da carência para cada uma dessas atividades, é lógico que o cálculo vai ter que ser feito no caso concreto com base naquele salário de contribuição. E é por conta disso que sim que ele pode receber ali menos do que um salário mínimo e por muito tempo os advogados e os doutrinadores eles bateram nessa tecla ah, mas não pode ter um benefício previdenciário menor do que um salário mínimo. E aí a resposta do judiciário era no sentido de que é, mas ele continua trabalhando, então ele continua ali provendo o seu próprio sustento e juntando logicamente a remuneração dele com o auxílio-doença proporcional não haveria aí um desfalque. não é mesmo? Não haveria aí um desfalque do ponto de vista alimentar daquela pessoa. Então é justamente nessa possibilidade aqui, gente que o salário mínimo ele pode ser devido a nível de auxílio-doença bem menor do que o que a gente conhece, né? Afinal de contas somente com auxílio-doença proporcional ele vai ser calculado de acordo com cada uma das atividades específicas. E para a gente trazer aqui outra peculiaridade vamos falar agora do auxílio-doença e a pessoa presa o recluso foi uma novidade também instituída aí no ano de 2019 porque até então gente não tinha relação aí do auxílio-doença com o fato da pessoa estar presa num regime fechado por exemplo era plenamente possível então no início eu disse que a MP 871 posteriormente convertida na lei 13846 ambas de 2019 trouxeram aí mudanças muito importantes e grandes mudanças também foram no que pertina aí ao auxílio-doença e também ao auxílio-recusão uma das mudanças que essa lei ela trouxe aqui para o auxílio-doença foi a impossibilidade daquele presidiário daquela pessoa que está ali presa seja temporariamente seja definitivamente seja numa pena preventiva numa prisão preventiva ou seja numa prisão penal mesmo com trânsito injulgado essa pessoa que estiver num regime fechado não vai poder receber o auxílio-doença essa previsão gente ela está prevista no artigo 59 da lei 8.213 que é a lei dos benefícios do INSS alterado justamente pela lei 13.846 de 2019 então eu vou pedir licença para ler aqui o CAPT e explicar a vocês artigo 59 o auxílio-doença será devido ao segurado que havendo o cumprimento da carência né é o que está tratando do auxílio-doença comum o CAPT quando for o caso justamente porque existem possibilidades existem casos específicos onde há exclusão dessa carência como nós já tratamos aqui ele ficar incapacitado para o seu trabalho ou sua atividade habitual por mais de 15 dias tudo isso é o CAPT do auxílio-doença nós já sabemos mas agora o parágrafo segundo do artigo 59 não será devido auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado então nós temos aqui uma condição necessária para uma concessão do auxílio-doença qual seja não estar encarcerado não estar preso no regime fechado ah doutor então significa que uma pessoa em regime aberto ou em regime semiaberto pode continuar recebendo o auxílio-doença pode a lei está falando aqui no regime fechado aquela pessoa fica ali presa de dia e de noite sem possibilidade de saída do presídio não é isso? e o segurado que estiver em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso isso significa que gente para aquela pessoa que já estiver presa e requerer o auxílio-doença ele vai ser negado justamente com base no parágrafo segundo do artigo 59 mas o que é muito comum aquela pessoa que já vinha recebendo o auxílio-doença ali acaba sendo presa isso aí é o mais comum que acontece frequentemente a pessoa estava incapacitada para o trabalho vinha ali recebendo seu auxílio-doença normalzinho cometeu um crime par foi presa num regime fechado então no momento em que o INSS tiver conhecimento dessa prisão aí determinar-se a suspensão imediata do benefício de auxílio-doença a paralisação ou seja aquele cara ele não vai receber mais o auxílio-doença que ele vinha recebendo por um prazo determinado aí e esse prazo é de 60 dias o que é que acontece a suspensão ela vai acontecer aí por um prazo de 60 dias finalizado esse prazo se o cara continuar preso no regime fechado o benefício será cessado acaba definitivamente entenderam? e lógico se ele sair da prisão aí antes dos 60 dias sei lá ele ah mas ele só ficou preso 15 dias e depois saiu não tem problema no dia em que ele sair o benefício ele será restabelecido pela autarquia agora imagina que ele ficou preso até 10 meses lá ele vinha recebendo seu auxílio-doença ficou preso durante 10 meses então durante os 60 primeiros dias haverá a suspensão do benefício passado esse período aí o benefício ele é cessado lembrando que se ele sair antes dos 60 dias o benefício ele vai ser restabelecido pela autarquia isso que eu estou falando está previsto aí no parágrafo 4º do artigo 59 da lei 8.213 a suspensão prevista no parágrafo 3º será de até 60 dias contados da data do recolhimento à prisão cessado o benefício após o referido prazo significa que até 60 dias se ele não sair desse regime fechado se ele não tiver sua prisão revogada ou mesmo se não houver a progressão para um regime melhor semiaberto ou aberto o benefício ele vai ser cessado definitivamente lembrando que ele fica suspenso enquanto a pessoa estiver lá até o prazo máximo de 60 dias e aqui como eu falei anteriormente parágrafo 5º na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no parágrafo 4º ou seja dos 60 dias o benefício será restabelecido a partir da data de sua soltura então ele saindo antes dos 60 dias o benefício volta a ser concedido ali e volta a correr normalmente e agora vamos também falar sobre o parágrafo 8º o segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença como eu falei anteriormente aqui e caso gente mais na frente aquela prisão ela seja declarada ilegal pelo juiz enfim houve ali todo o processo penal e ficou constatado a absorção do réu ou então que aquela prisão ali era ilegítima ou alguma coisa do tipo ele terá ali o seu direito de regresso ele vai ter que receber ali o tempo em que o benefício ficou suspenso por mais que ele estivesse preso ali ainda legalmente naquela época não é isso? pronto essas foram as peculiaridades que eu trouxe pra vocês aqui então foi isso pessoal até a próxima até quinta-feira tá bom? tchau tchau gente